No dia em que eu morrei, irei bem conformado Em sonho eu já fui ao céu e fiquei encantado Ah, sou Pedro pedi permissão e nos planetas fiz uma expulsão Cantei, toquei meu violão, fui aplaudido pela multidão A agradar então me perguntaram de onde venço esse ritmo febril Eu cantando, respondi aqui no céu, represento o Brasil Se lá no céu é tão bom, ao qual eu via sonhar No dia em que eu morrer É que distraídamente eu estacionei na conta Conversei o pós-me, dei um cigarro pro da milhão Expliquei aos bons soldados que mostravam o pão de açúcar A Conceição, eles acharam graça e um me respondeu Cheio de fé, do renec e cidreques Nem que o senhor fosse o café Pois é Quer que ganhe a palmadinha de carinho E a grátis do velhinho que já tem um carro Mas não tem cigarro E anda sempre sem nenhum E sempre quer algum Quando de noite sai É o papai É sempre o papai É sempre o papai É sempre o papai Quer que nunca trabalhando como um louco E o dinheiro é sempre pouco Porque sempre tem modista Tem jantares na cidade Tem festas de caridade Troquei a luz do dia pela luz da light Agora estou somente contra a dama de preto Nos dez mais elegantes eu estou também A dor de mensagem Só pesca em cabo frio Decididamente Eu sou gente bem Enquanto o plebe rude na cidade dormes Eu ando com Jacinto que é também de dormes Teresas e dores falam bem de mim Eu sou até sentado na coluna do Ibrahim E quando alguém pergunta como é que pode Rapaz de black tie jantando com o Vidor Eu peço um outro whisky Embora esteja pronto E aí